Mais uma feira de orquídeas, cactos e suculentas em Divinópolis, Minas Gerais. Nós que estamos passando aqui na Floricultura Verde Casa pela segunda vez com esse evento de orquídeas, cactos e suculentas. E você, se for dessa região ou da cidade de Divinópolis, a oportunidade está aqui para você conhecer. Imagine você conhecendo aqui uma linda orquídea, cactleia como esta, cheirosa, a famosa cactleia xaliniocite. Agora, imagine você conhecendo muitas e muitas espécies de orquídeas reunidas em um só lugar. Então, a oportunidade vai ser neste fim de semana, dias 12, 13, de 9 às 17 horas aqui na Floricultura Verde Casa. Então, se você é da cidade e região, venha conhecer, venha nos visitar para que você possa aí ter a oportunidade de não só vê-las, mas também conhecer um pouco sobre elas, curiosidades e cultivo. Então, eu quero fazer aqui uma breve apresentação dessas orquídeas no YouTube. E aproveitando, se você que está me vendo pela primeira vez, não é inscrito neste canal, se inscreva, dê um like, compartilhe aí no Mundo Orquidófilo. E ative o sininho também para que vocês possam receber notificações de novos vídeos da Especial Orquídeas. Então, vamos lá, gente, para vocês conhecerem um pouquinho daquilo que vai estar aqui nos dias 12 e 13, de 9 às 17 horas, em Divinópolis, na Floricultura Verde Casa. O endereço é Rua Fagundes Varela, 2370, no bairro São Judas. O Bosque dos Cactos vai estar somente no sábado, dia 13. Então, vocês aí que gostam dos espinhentos, né, e das barrigudinhas, num bom sentido, vai ser no sábado, Erielson, Bosque dos Cactos, com seus Cactos e Suculentas. Especial Orquídeas e Floricultura Verde Casa, mais uma parceria aí, legal. Esse aqui é o segundo evento de Orquídeas, Cactos e Suculentas. A Soninha já está ali arrumando tudo, as Vandáceas já estão aqui, penduradas. E tem Rinconstiles também nos botões. E muitas Vandas novíssimas aqui, prontas para florirem. Algumas com umas Samambaias, que representam aí a simbiose, né, que faz bem tanto para uma planta como para a outra. Aqui, gente, ó, a gente tem Dendroquilum, e temos também as famosas Cattleyas, né, com cores variadas, espécies também, onde você vai poder escolher tanto essas novíssimas, com cores diferenciadas, como você pode levar assim também. Fica ao seu critério. Aqui na feira vai ter de tudo um pouco. E aqueles que gostam de plantas robustas e bem floríferas, né, vamos ter também diversas espécies da Orquídea Cymbidium, né. A Cymbidium temos as pendentes arcado de diversas cores e espécies para que você possa aí colecionar e se encantar com a beleza dessas plantas. Então aqui é uma explosão de cores, como vocês estão vendo, espécies, né, e vocês também vão ter a oportunidade de tirar suas dúvidas sobre o cultivo, sobre algumas curiosidades, e não só das orquídeas, mas também dos cactos e suculentas do Bosque dos Cactos que vai estar no sábado. Então, eu não vou dar muitas informações para que o vídeo não fique muito grande. Então, é uma breve apresentação para vocês conhecerem um pouquinho das nossas plantas aqui nesse evento. Essa planta, gente, é novidade aqui, viu? Ela é um denfal com a variação na flor, né, diferenciada, que deu variegata. Então aqui eu tiro as dúvidas de quem quer aprender um pouco sobre esse assunto. Aqui está ficando bem bonito. O espaço já é legal, né, gente? Tem muitas plantas aqui diferentes também, floricultura verde casa. E a especial orquídeas vai dando esse toque também para que fique muito bonito. A Soninha está ali cuidando de tudo, ajudando, colocando as plantinhas nos seus devidos lugares. Mudas de cactleias, sem flores, né, para que vocês possam levar num preço melhor. Muitas espécies de orquídeas, como Dendróbion convolutum, Bulbophilus lob, Dendróbion especioso. E muitos híbridos interessantes, como Ornitorrinco, como também Sfacelatum. Temos espécies, o Brisatum, que é legal. E a Sonia está com outra caixa ali de Dendroquilum, né? Dendroquilum, que é uma espécie de orquídeas com flores bem pequenas. Lembrando que essas aqui são micro, viu, gente? Microorquídeas. Então nós temos duas ou três espécies de micro, que é do gênero Dendroquilum. Aqui é uma mormólica ringe, uma planta de origem mexicana. E essa parte aqui nós separamos para os orquidófilos aí que adoram levar as espécies, né? Então vamos continuar o tour aqui com as orquídeas híbridas e coloridas. Esses Dendróbios aqui. Gente, olha aí os pafiopédios como estão bonitos, com flores robustas. Tem alguns com cores bem diferentes dessas convencionais que vocês já conhecem por aí. Então venham conferir que vai ter muita novidade, muita planta legal. E se você quer pafiopédio numa espécie, está aqui a oportunidade como esta linda que vocês estão vendo. Mais híbridos interessantes, coloridos. E são plantas que eu adoro, né? Com essa tonalidade vermelha. Orquídeas colmanaras. Falenópsis, as borboletinhas. Aqui nós temos as espatoglotes, que são plantas de florações pequenas. E que exalam um perfume aí muito bom de uva. É interessante. Os sídios equitantes. São também plantas que chamam muita atenção pelo seu colorido, a sua diversidade e variações em tons. E a Hancock, gente, vejam. Muitas pessoas, se vê o vegetal, acham que é outro tipo de planta. Jamais vai imaginar que é uma orquídea. Portanto, aqui estamos falando do Dendróbio Hancock. Colmanaras. Adubo da especial orquídea, gente. Esse bocache é fantástico. Aqui temos mais um Dendroquilo muito bonitinho, de florações pequenas. É uma micro-orquídea, né? Esse que é o Dendroquilo Parvalutum Var Strictiforme. Então, plantas e espécies sensacionais. E as outras que eu ainda fiquei de mostrar, fica para você conhecer aqui no evento de orquídeas, cactos e suculentas na Floricultura Verde Casa, em Divinópolis, Minas Gerais. Então, galera, mais uma vez, se você ficou até o final desse vídeo é porque você gostou. Dê um like, compartilhe aí no Mundo Orquídea. E ative o sininho também para que vocês possam receber notificações sempre que a Especial Orquídeas postar vídeos novos aqui. Então, é isso. Agradeço. Espero vocês. Até. Galera, se vocês não conhecem, essa planta aqui eu considero que é a cereja do bolo desse evento. Aqui, ó, Dendróbrio Fim de Laiano, mais conhecido como Tercinho ou Colar de Pérola, por conta de seu pseudobulbo, né? Que dá uns carocinhos aí interessantes. Outro detalhe. Estamos bem próximos aí da primavera. Elas já começam aí a dar o ar da graça com seus botões. Tem muitos que apelidaram ela também de gema de ovo por conta de sua cor. Vou deixar uma imagem aí para vocês verem. Então, não percam a oportunidade, gente. Está muito legal isso aqui. Cheio de plantas bonitas e espécies raríssimas na exposição aqui em Divinópolis, Minas Gerais. Então, não percam a oportunidade e espécies raríssimas na exposição aqui em Divinópolis.